Fala pessoal, bom dia para vocês. Nós estamos aqui na beirada do rio, mais uma vez. Olha aí, que beleza. Olha, tem uns patinhos ali. Estamos aqui vendo se a gente pega uns peixinhos hoje. Pescando com duas varinhas de 3 metros. Botei só duas varinhas na água porque eu não sei se vai sair peixe. Se não sair, a gente vai passar para um outro ponto ali para cima. Beleza? Mas o que sair, a gente mostra para vocês aí. O Davi está do outro lado da moita. Não vai dar para vocês verem, mas está do outro lado da moita ali. Olha lá. Está lá. Se pegar peixe eu ou ele aqui, a gente vai mostrar para vocês aí. Beleza? Beleza? Já agarrar ele. Beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, bichinha. E aí pessoal, o Davi fez gol ali ó. Vamos ver se sai, né? Vamos ver se sai a primeira aí. Ó, bonito. Calma. 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 Aí, tá no saco. Vou mostrar de pertinho. Aí pessoal, é a primeira aí do dia. Que eu peguei. Show. Tilapinha de um quilo. Pegar mais. Ô gente, o Davi pegou ali ó. Não sei o que que é, tilapinha. Não sei. É um bagre. Um bagre. Um bagrão amarelo. E aí, esse camarada que tá beliscando naquela hora, Raul. Deve ser minha. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Noí pessoal, ó. Ó. A mãe do Piau. Piauzão branco. Show hein? Pessoal, estamos ajeitando o negócio pra ir embora. Hoje foi brabo hein? Hoje foi difícil a pescaria. Saiu um pouquinho de peixe mesmo. mesmo. Também já esfriou muito, mas mesmo assim ainda é bom a gente vir para a beira do Rio passar um dia aqui. Valeu, semana que vem, se Deus quiser tem mais. Aquele abraço.